região. Os dois homens, de acordo com a polícia, teriam assaltado uma loja de produtos eletrônicos em Brodowski. Ontem, na entrada de Jardinópolis, eles se envolveram em um acidente com uma perua. A batida foi tão forte que a moto pegou fogo. O piloto da moto foi arremessado para dentro da carroceria de uma perua. Os moradores do bairro ainda tentaram socorrer as vítimas em chamas. Um dos ladrões está internado em estado grave no hospital das clínicas e o outro foi preso em flagrante. Vamos ver novamente as imagens desse acidente, com toda a movimentação, inclusive, das pessoas na rua tentando socorrer esse assaltante.